Fala galera, seja bem-vindo a Pacatuba, olha só Pacatuba Vamos conhecer um pouco da Bica das Andréas, passando pela cidade de Pacatuba, olha só, é só serra, né, bem bacana Olha só Aqui a turma aqui da autoescola, olha E ele grava também? Vai gravar É isso aí galera, autoescola Pacatuba, cidade de Pacatuba Olha só um riacho aqui, mas não é apropriado para o banho Bom clima gostoso galera, vocês não tem noção aqui, viu O clima que é aqui, olha Passando aqui pela cidade de Pacatuba Aquele abraço para todos Primeiro, desde já aí quero agradecer a todos que acompanham o canal Valdar XRE Aquele abraço para todos, são muita gente para citar nomes Vocês entendem, né, aquele abraço aí, especialmente para todos Pela Olha só Praça da Pacatuba Olha só Praça da Paixão Vamos entrar aqui galera, para mostrar um pouco aqui do centro da cidade da Pacatuba Olha só Centro de Pacatuba Centro de Pacatuba está bem calmo, né, tranquilo Sexta-feira Primeiro de julho Olha só Primeiro de julho Praça da Paixão Que clima gostoso Que clima gostoso galera, viu Olha só galera, aqui ó Eu acho muito bacana essa pintura aqui dessas casas, né Essas construções aqui, ó Bonito, né Praça da Paixão Olha só Clima ainda de arraiar Olha só Olha só Clima ainda de arraiar Olha só Olha só Entrando aqui a direita, ó Olha só Olha só Que coisa linda, né Coisa maravilhosa galera É aqui na cidade de Pacatuba, viu Olha só Coisa bacana aí, ó Tirou uma foto aí Fala galera Seja bem-vindo aqui a Bica das Andreia, né Bica das Andreia aqui é uma área da prefeitura Uma área Pública Mas você paga aqui apenas 4 reais pra entrar, viu Funciona de segunda a segunda Você pode vir aqui de segunda a segunda Que você encontra aberto, viu O melhor dia É na semana, né Pra você pegar assim, ó Na tranquilidade Curtir a cachoeira Olha só Um casal aí direto do Maranhão, ó Vieram aqui curtir a Bica das Andreia Um aula aí para o André Luiz E a Edivânia Direto do Maranhão Vieram curtir aqui a Bica das Andreia Olha só galera, é desse jeito, viu, ó Muito bacana Galera Que aos domingos Até mesmo sábado e domingo Principalmente domingo É lotado Lotado, lotado, lotado Super lotado, viu Olha só que o som gostoso, ó Viu Tá fundo aí, tá Tá fundo aí, tá não Cobre não Muito bacana, galera O dia pra você vir é na semana Porque do domingo aqui é cheio de piquenique Domingo aqui é cheio de piquenique Lotado, viu Ah, lembrando que você pode trazer uma redezinha Pode trazer Eu acho que só não pode entrar com comida Né, porque o pessoal aqui tem que vender, né Mas Você pode trazer uma rede e armar ali debaixo dos pés de pau É bem bacana, viu E vamos explorar até lá em cima Cachoeira encontra-se cheia, né Bem bacana Olha só que maravilha Cadê? Aonde? Aonde? Isso aí? Saiu Essa lagarta elas queimam, viu Saiu, olha É lagarta elas queimam Olha só, galera Vamos explorar até lá em cima O celular O celular? É É, o dela é bom É isso aí, galera O clima aqui é muito gostoso, olha só Viu? Aí, como eu tinha falado Você pode trazer a rede Pode armar aí debaixo Pode curtir aqui esse lazer, né Muito bacana O lazer Olha só Muito gostoso, galera Aqui, viu Balneário e Bica das Andréas Olha só que gostoso Olha só que maravilha, viu galera Tá tudo cheio Vamos até lá em cima Pra explorar, né E aquele alô aí para todos os inscritos do canal, né Aquele abraço aí para todos Daí, João Pedro A caixinha Olha só, galera Que maravilha Primeira vez aí que o João Pedro Vem curtir aí uma cachoeira, né Que é alto Chega o touro com os ouvidos já Baixo, viu E o clima é esse, galera E o clima é esse, galera A zoada natural, né Só o som Da água Da cachoeira, né Olha só Galera, vocês não tem noção Como é gostoso aqui Na Bica das Andréas Lembrando que Funciona de segunda a segunda Você pode trazer uma rede Pode armar por aí em algum canto É permitido Curtir aqui esse lazer O som natural E mais interessante, galera Que essa água aqui Ela vem lá de cima da serra Lá em cima da serra Tem um Um açude Tem um olho d'água lá em cima Um açude Só que pra você chegar lá Tem que ser a pé E é mais ou menos Umas duas horas de viagem, viu Umas duas horas de viagem Caminhando em cima da serra, né Pra poder chegar lá Chegando lá Vai ter um Um açude Todo natural Olha só Que maravilha Bastante água, viu Muito gostoso É isso aí, galera Aquele abraço aí Para todos Olha só Tem mais um aqui Que é a última, ó Entendeu? Profundo Um metro É profundo Um metro, ó Tá dizendo Olha só Olha só, galera Pula, João Pedro Pula É isso aí, ó Essa água Ela vem escoando Lá de cima Do olhão, né Duas horas de caminhada Pra chegar lá Viu? Bem bacana É gostoso, viu Galera É muito Muito top, viu Olha só Pra quem quer explorar E agora, galera Olha só Realizando aí o Sonho aqui do João Pedro É a primeira vez Meu afilhado Tomar um banho de cachoeira Que ele tá vendo E agora eu vou tomar banho, né Vocês Vocês Que tão aí Vou tomar banho aqui Por vocês, beleza Nessa linda cachoeira Água gelada Muito gostosa Show Grava ali, ó Um pouquinho ali, ó Aí, gente, cachoeira Por quê? Tchau Por quê? Hães Dez não Dez não Dez não Dez não Dez não Não Dez não Dez não Tchau. 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 Jovem. 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 É isso aí, galera. Agradeço a todos. Um pequeno abraço para todos os inscritos. E agora eu vou curtir aqui um banho show. Para o vídeo.